Olá, sejam muito bem-vindos ao curso da Global Up. Vamos aprender hoje o método da fórmula mágica. Aqui nós temos, na verdade, a fórmula mágica 1. A fórmula mágica é dividida em duas partes, fórmula mágica 1 e fórmula mágica 2. O objetivo do método é a aceleração do processo de aprendizagem do idioma e por isso nós não vamos utilizar o verbo to be aqui. Nós vamos fazer um atalho, nós vamos aprender palavras-chave e como funciona a dinâmica dessas palavras-chave. Então aqui no quadro nós temos o esboço da fórmula e as palavras-chave nesse canto aqui, nesse retângulo, as palavras-chave utilizadas em perguntas, como o que, quando, quem, porquê. Em seguida nós temos as pessoas aqui em verde. Eu, você, ele, ela. E dentro desse desenho que é um esboço de uma garrafa, nós temos palavras-chave como que são utilizadas em futuro, condicional e tudo mais. Então a ideia aqui é ter uma visão geral da fórmula, uma visão bem inicial da fórmula. Então vamos aprender a dinâmica de como funciona a fórmula. Vamos gravar a primeira palavra aqui. What. Repeat. What. Ok. What significa o quê ou qual. utilizado geralmente em perguntas, vai ficar no canto esquerdo, esquerdo do quadro. Aqui nós temos as pessoas, certo? Eu, você, ele, ela. I, you, he, she, it. E em seguida temos as palavras-chaves da fórmula. Vamos aprender primeiro a palavra-chave will. Essa palavra-chave will, ela não tem uma tradução. Ela traz a ideia de futuro. Sempre que você utilizar will antes de um verbo, vai trazer a ideia daquele verbo, daquela ação no futuro. Então, um exemplo. I will be. Be significa ser ou estar. Se eu coloco o verbo ser ou estar aqui, I will be fluent. Eu serei fluente. Eu estarei fluente. I will be fluent. O verbo to be significa ser ou estar. Então, quando nós posicionamos ele na fórmula mágica, percebe que ele perdeu esse to. Mas, professor, o que significa to? To be. To do. To go. To eat. Por que tem que ter esse to antes do verbo? Bom, em português vocês sabem o que é infinitivo. Então, em português falam cantar, viajar. É o ar, er, ir, or. E a gente sempre traz a ideia de infinitivo quando o verbo está na sua forma original. Vamos fazer uma comparação aqui. Uma parte lúdica da aula. Imaginemos, então, que esses verbos, eles vêm de fábrica com esse to. Tudo bem? Quando você vai consumir um produto, quando você consome, quando você vai no supermercado e compra um produto, ele vem lacrado. Se ele não tiver lacrado, ele foi consumido. Não é assim que funciona? Então, da mesma forma, esses verbos, eles vêm de fábrica com esse lacre. Então, to be, to do, to go, todos eles têm o to. Quando você vai utilizar na fórmula mágica, percebe que eu tenho que tirar o lacre? Claro, quando você vai consumir um produto, você tem que deslacrar o produto. Então, nós vamos tirar o lacre, vamos colocar aqui o verbo to be, aqui, significando ser ou estar. Vamos tirar o to. To be é verbo ser ou estar. Vamos colocar apenas be, porque nós vamos utilizar o verbo. Então, quando eu falo I, eu, will, futuro, repeat, will, be, I, will, be, eu tô dizendo eu, o futuro desse verbo aqui. Esse verbo aqui é ser e estar. Então, eu estarei, eu serei, eu vou estar, eu vou ser. I will be fluent in English, ok? Ok. Então, vamos agora brincar um pouco com o WH questions. Então, nós temos aqui o what. Vocês percebem que tem um símbolo aqui, um sinal de interrogação? Isso mesmo. O grande segredo dessa fórmula, da dinâmica de quem fala inglês fluente, toda vez que nós temos uma pergunta, toda vez, nós precisamos deslocar a palavra mágica, vamos chamar de palavra mágica essas palavras dentro da garrafa, vamos deslocar aqui, nessa posição. Então, se eu falo assim, what, que é o que, ou qual, eu vou querer elaborar uma sentença no futuro. Eu quero dizer, o que você vai ser, por exemplo, o que você vai ser quando crescer? Vamos deslocar o will? Olha só, imaginemos que o will foi deslocado para cá, ele saiu, né? O will está aqui, ele saiu da garrafa e veio para cá, certo? Então, nós temos what, will, não é você? O que você, o que você, what, will, you, be? Vamos escrever isso, vamos escrever para a gente visualizar melhor. Então, vamos lá. Vou escrever aqui embaixo. What, certo? É uma pergunta? É. É uma pergunta no futuro. Então, eu vou deslocar para cá a palavra mágica. You, você. E o verbo to be, eu vou usar, preciso tirar o lacre. Então, what will you be? Eu não vou, eu não vou no momento, eu não vou elaborar muito essa sentença. Eu quero que vocês entendam a dinâmica da fórmula. Então, fica, what will you be? O que você vai ser? O que você vai estar não teria sentido, percebe? O verbo to be significa ser ou estar. Então, what will you be? I will be a doctor, I will be a dentist, I will be a teacher, I will be a computer analyst, I will be an architect, I will be a lawyer, I will be a student, I will be fluent in English. Ok? Então, essa é a dinâmica da fórmula. Veja bem. O que você vai ser? O que você vai ser? Percebe? Então, sempre que for pergunta, tem um deslocamento da palavra mágica. Eu sempre tenho que me perguntar, essa sentença está no futuro, no presente ou no passado? Essa é a dinâmica, a dinâmica da fluência em qualquer idioma. Você tem que sempre estar alerta com relação aos tempos. Então, vou perguntar no futuro, o que você vai fazer? Para onde você vai viajar? Então, tenho sempre que estar avaliando o tempo dessa sentença. O tempo verbal, qual que é a intenção dessa pergunta? É no presente, no passado, no futuro? Então, vamos por exemplo aqui. O verbo to do. To do significa fazer. Tudo bem? To do. O verbo fazer. O verbo fazer, to do. Se eu coloco ele aqui, eu tenho que tirar o lacre. Isso mesmo. Lembra que nós conversamos sobre isso. Quando você compra um produto no supermercado, quando você adquire o produto, o produto vem com lacre. Você tem que tirar esse lacre. Deslacrar. Então, a gente vai tirar aqui o lacre para poder utilizar a fórmula. To do. Então, do. Vamos colocar aqui. Vamos cortar o to, certo? Então, o que você vai fazer? Lembra que o verbo fazer é do. Você precisa, é claro, saber o verbo. Quanto mais verbos você memorizar, mais você trabalhar com a fórmula, você vai ter mais desenvoltura para você falar inglês. Vai ter muito mais fluência. Então, por exemplo, what will you, né? Eu vou perguntar o que você vai fazer. Pera aí. Vai fazer. Presente, passado ou futuro. Eu tenho que avaliar isso. Então, vai fazer, vai fazer, fará. Então, futuro. É claro, eu quero a palavra mágica do futuro. Will. Então, what will you do? Então, vamos escrever isso aí? Vamos lá. Então, vou escrever aqui. Vamos elaborar a frase. O que você vai fazer? Ok? What? Tudo bem? O que é futuro e é uma pergunta. Então, eu vou deslocar o verbo, a palavra mágica will, aqui para frente. Você, you. What will you? E o verbo fazer? O que você vai e fazer? Não posso trazer o verbo to do com o lacre. Preciso deslacrar. Claro, eu vou utilizar. What will you do? Veja bem. What will you do? Repeat. What will you do? O que você vai fazer? Perceba, é muito gostoso, muito dinâmico esse método. Realmente, os alunos gostam muito desse tipo de método e tem feito um grande progresso. Milhares de alunos já falam inglês fluente e eles aprenderam através desse método. Então, realmente é um método comprovado que tem sucesso na prática. É um método prático, né? Para você não perder tempo naquela coisa de só ficar em memorização, memorização. Você quer aprender a fluência. Você quer aprender qual que é a dinâmica. Qual que é o pulo do gato. Qual que é o macete. Qual que é a dica. A sacada. Então, esse método, ele serve para isso. Ele é um atalho. Para que você possa falar inglês. possa se comunicar num período bem curto de tempo. Então, what will you do? O que você vai fazer? Então, perceba, só essa construção what will you do, o que você vai... Eu posso utilizar verbos aqui nessa posição e ir sempre desenvolvendo. What will you do? O que você vai comer? What will you... Preciso trocar aqui o verbo comer. What will you eat? Aqui o verbo comer. Tudo bem? O que você vai dormir não vai fazer sentido, né? Nem o que você vai... Vai ir, também não faz sentido. Comprar. O que você vai comprar? What will you buy? Tudo bem? Então, percebeu a dinâmica do método? Eu agradeço muito por essa aula e espero que conto com a presença de vocês nos próximos vídeos. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto